Música 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 Amalekuromi, ó, ioli-lhe-la-fi, ó, co-bola-la-fi-a-do-ô Irei olenei, amatolekuromusiba Amalau toleku, koni-je-o-teu, ala-urabi-a-ti-e-le-io Irei olenei, babasunemusiba Irei olenei, amatolekuromusiba Egemini akimba, egemini akimba Adjao ewe ayo, ewe e tu mege Iisuloni kong tu ashe, ivaloni kong fae mora Iri no bogu watare, bogu me ti yomba, babasunemusiba Bogu me ta omba, babasunemusiba Ili lo tu mo enu, bogu anoni tu mo ense Iri no bogu, ewe mini waki idale Bomba lo me elemo, wafi joe elemo Bomba lo me fi re, wafi joe erumo Iri no bogu, ewe mo enu, babasunemusiba Iri no bogu, ewe mo enu, wafi joe elare Iri no bogu, ewe mo enu, ewe mo enu, lo bogu je Iri no bogu, ewe mo enu, ewe mo enu, lopu jen Iri no bogu, ewe mo enu, 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 ewe mo enu Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL E aí O dia, 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 o É Mafa de Muá o É Mafa de Muá É Mafa de Muá Amém. 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 Se me ambasira, o alimão, o aya Se me ambasira, o alimão, o aya O que é que você quer dizer? Se me ambasira, o alimão, o aya Se me ambasira, o alimão, o aya Se me ambasira, o alimão, o alimão, o aya O alimão, o alimão, o alimão, o alimão, o aya O alimão, o alimão, o alimão, o alimão, o alimão O alimão, o alimão, o alimão, o alimão, o alimão O alimão, o alimão, o alimão, o alimão, o alimão O alimão, o alimão, o alimão, o alimão, o alimão o 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